Gosto de ti, desde aqui até a lua, gosto de ti, desde a lua até aqui Olha aqui um planeta, anda cá a ver o que é um planeta, anda cá Olha aqui, sabes o que é isto? É um planeta, olha aqui Sobe, 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 não sobe Sobe, 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 sobe Brincar é tão importante como quase respirar Na vida todos nós temos um bocadinho de criança dentro de nós E todos nós gostamos de brincar, seja com os nossos filhos, seja com crianças Porque as crianças puxam a isso, a alegria delas é contagiente e isso é fundamental Nós por acaso temos um espaço privilegiado onde moramos E procuramos sempre que vamos buscar, por exemplo, a Margarida no final do dia Brincar um bocadinho com ela, para ela poder também respirar este ar puro Sempre que podemos trazê-la ao parque E obviamente que nos baloiços também andamos, nos cavalinhos também andamos E isso é fundamental Claro que sim, além de que é brincar que as crianças também desenvolvem o seu domínio Cognitivo, que é no saber fazer, no brincar, no interagem com as outras crianças e com os adultos Que vão aumentar este domínio cognitivo Além de que conseguindo juntar o útil ao agradável Virmos com a Margarida ou com qualquer criança ao parque Além de desalviarmos o nosso estresse do dia a dia É uma forma de estarmos ligados às nossas crianças e vermos também o evoluir delas Música Música Música